Ó, então é o seguinte, os alunos que estão devendo a atividade avaliativa, a Karine já mandou lá no grupo, né, quais são os alunos e o prazo que eu dê para enviar a atividade é até hoje, porque eu não registrei nota de ninguém, que eu estou aguardando os alunos que ainda não fizeram atividade. Como se diz, para eu ter um trabalho só de olhar quem fez e registrar nota, tá? Então, quem não fez, mandar até hoje para mim. E nós vamos continuar falando sobre a bioética, tá bom? Vocês vão gostar muito desse tema, que nós vamos falar das pessoas que têm aquela filosofia de vida mais natural, assim, vegana, vegetariana, nós vamos estudar essas diferenças hoje. Alguém aí, desses poucos que estão aqui comigo na aula, já tentou adotar uma filosofia de vida, assim, mais natural? Legal, digo assim, de proteção aos animais, mesmo, assim, se tornar vegano, vegetariano? Amanda falou que não. Bia? Esse um, Bia, você já pensou? Já aqui. Ó, Maria Vitória falou que já tentou também, se tornar vegetariana. O Arthur, não, Ana Luíza, não. É, gente, é muito difícil, né? Para mim também, nós vamos falar a diferença hoje, ó. Do vegetariano, do vegano e do ovulacto-vegetariano. Mas daqui a pouco eu vou falar sobre essas filosofias de vida aí, né? O que essas pessoas defendem. E eu vou relatar também a dificuldade que eu encontro também, assim como muitos de vocês. Mas antes disso, deixa eu falar com vocês. No nosso próximo prova, o próximo teste, eu vou cobrar sobre a bioética, é claro, né? E sobre as regras, as leis, na verdade, né? Dentro da Declaração Universal sobre a Bioética e Direitos Humanos. Então, eu vou cobrar sobre os artigos, tá, gente? Então, assim, quando vocês forem estudar, eu vou pedir a vocês que estudem os artigos. Tá, geralmente, só para dar uma dica aqui para vocês, prova de concurso, essas coisas, a gente estuda muito artigo. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Lá na página, gente, eu não vou ler tudo para a gente adiantar um pouquinho, tá? Só vou falando mais por cima hoje. Acho que nós paramos aqui no... Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Acho que paramos aqui, ó. Efeitos benéficos e efeitos nocivos, gente. Então, dentro, né, dessa Declaração que fala sobre a bioética e tal, a ideia é o quê? Que os efeitos benéficos sejam muito maiores, gente, do que os malefícios. Então, a bioética, ela deve buscar isso, maximizar os benefícios, tá? Dentro de um estudo, dentro de uma pesquisa. Outra coisa também, gente, que a bioética fala muito, a questão da autonomia e responsabilidade individual. Como nós já, como eu já falei com vocês, a pessoa, ela tem autonomia para falar se ela quer participar de um estudo, de um experimento, se ela quer passar por uma cirurgia ou não, tá? A pessoa, ela tem esse direito. E quando ela não pode responder por ela mesma, um responsável, né, vamos supor uma criança, ou uma pessoa que não tem condições de responder, aí os seus responsáveis autorizam ou desautorizam tal procedimento no paciente, tá bom? Outra coisa interessante também, gente, por exemplo, uma pessoa, ela, vamos supor que ela vai participar de um experimento, ela tem direito, mesmo se for um acordo coletivo, ah, eu vou fazer um experimento com o nono, ono e dois. Ela tem o direito, gente, de entender tudo que vai ser falado, tudo que vai ser apresentado ali, por conta do que que tá fazendo aquele experimento e tal. Desculpa. E a pessoa tem direito também de não querer participar mais de tal experimento. Aqui, continuando aqui no artigo 7, fala das pessoas incapazes, né? Inclusive, gente, até com relação à bioética, ela é ligada mais à vida dos seres humanos, mas até mesmo fazer um experimento com um animal ou uma cirurgia num cachorrinho, num gatinho, seja lá qual animal for, também precisa da autorização do dono. Vamos supor, ah, o Arthur tem um cachorrinho que precisa precisar por uma cirurgia. Se o Arthur falar que não quer, tá? Nenhum veterinário pode obrigar, né, o Arthur a levar o animal pra fazer tal procedimento. Entenderam, gente? Deixa eu ver o que mais. Todos os, como eu já disse, todos os experimentos, tratamentos, eles devem promover, gente, o benefício do paciente, da pessoa. Outra coisa, a bioética, ela tá muito ligada, gente, Ela deve beneficiar principalmente grupos mais vulneráveis, tá? Nem sempre acontece isso, mas é interessante falar. Outra coisa, os experimentos que vai ser feito, tratamentos, eles, a pessoa pode cobrar, tá, gente? Como é que fala? Nossa, fiz uma palavra aqui agora. Cobra, meu Deus, sigilo, lembrei, tá? Por exemplo, se você tá fazendo tratamento, tá, não quer que conte pra ninguém, ela pode cobrar sigilo nesse tratamento. Outra coisa que a bioética fala, mas que não acontece, infelizmente, igualdade, justiça e equidade, ou seja, um tratamento igual para todos, independentemente da raça, do credo, da condição social, só que a gente sabe que quando a gente fala de dinheiro, tá, ele sempre tá na frente. Então, como eu já disse pra vocês, vai fazer um experimento, vai fazer um teste, sempre os países mais ricos, eles vão na frente, né? Outra coisa, essa parte aqui, esse artigo 11 é muito importante. Não discriminação e não estigmatização. ou seja, nenhum grupo pode ser excluído, não pode ter discriminação. Então, como eu já relatei pra vocês, que na Alemanha nazista, eles faziam experimentos com os judeus, porque eles eram ditos inferiores e tal. Então, isso não pode existir. Respeito pela diversidade, pluralismo. Então, né, gente? Respeitar todos os credos, todas as crenhas, todos os povos. E uma coisa muito interessante, gente, é a bioética, ela tem a responsabilidade, tanto social, quanto com a saúde. Então, os artigos que falam sobre isso, são esses aqui. e vocês podem até escrever importante, que vai que eu cobro numa prova, qual a responsabilidade social e de saúde, da bioética. Então, o que que eles falam, né? Cuidados com acesso à saúde, qualidade, medicamentos essenciais, acesso à alimentação e água adequadas, melhoria nas condições de vida e do meio ambiente, eliminação da marginalização e da exclusão, e a redução da pobreza e do analfabetismo. Então, se você for observar, a bioética, ela não tá ligada só com a questão, como que eu posso falar assim? Do próprio, não sei se eu tô explicando de forma correta, mas a importância do tratamento só do próprio corpo, tá? Mas fala também de trabalhar com a saúde intelectual, quando a gente fala de acabar com o analfabetismo, com a pobreza, com a preservação do meio ambiente, isso tudo a gente tá relacionando a saúde. Beleza, gente? Beleza? Ó, temos mais gente aqui. Tudo bem, Gabriel? Bom dia, agora que eu vi aqui. Alguma dúvida, gente, até então? Falei comigo, gente. Deu pra compreender? Não, dá, já. Não? Então tá bom. Tá de boa, deu pra compreender. Beleza. Então, gente, agora nós vamos falar, antes de falar da questão lá do vegetarianismo, veganismo, essas coisas, nós vamos falar agora da vida humana. O ser humano, ele é composto do quê? Vamos entender lá na página 40. Página 40, vamos lá. Gente, eu gosto de cobrar isso em prova também, tá? Então vocês prestem atenção. Então, ó, a bioética está fundamentada no princípio de que a vida humana é um fim em si mesma. Sendo o seu objetivo, primeiro, pensar quais são os limites admissíveis de qualquer que seja a prática em relação à vida. Seja de sua produção, manutenção ou exclusão. Então, gente, a bioética, ela tá muito ligada até que limite que a gente pode chegar, como que a gente pode tratar a questão da vida humana. E a vida humana, ela é dividida em quatro dimensões. Vamos aqui pra gente compreender. Então, uma das dimensões seria a dimensão biológica. É importante, tá, gente? As dimensões, como eu já disse aqui, eu gosto de cobrar em prova, de cobrar em teste. Então, a dimensão biológica, gente, é aquela que fala do organismo vivo, né? Que fala das nossas condições biológicas, fisiológicas. Então, se refere aos aspectos físicos do nosso corpo. Anatomia, fisiologia. Então, seria, né, gente, esse corpo, né, o nosso corpo, a dimensão biológica. O que que eu preciso pra sobreviver, né? Como que eu faço pra sustentar o meu corpo, tá? É a questão biológica mesmo, que vocês estudam aí na biologia com a Elaine. É a Elaine que é a pessoa de vocês? É, não é? Ou é o Moisés? Sim. Ah, Elaine. Então, aí, essa é a questão biológica, né? Do que que o meu corpo é formado, os componentes do meu corpo, essa é a questão biológica, certo? A dimensão psicológica, gente, já vem falar mais, se refere mais, assim, à questão dos nossos pensamentos, da nossa memória, do raciocínio, os sentimentos, as emoções, os desejos, tá? A parte psicológica, ela é, ela é mais ligada a essas questões. Mas, lembra, gente, uma coisa interessante que o nosso material traz aqui, que, por mais que nós vamos, estejamos falando das quatro dimensões, nós somos uma coisa única, tá? Aqui, ó, essas quatro dimensões, elas devem estar interligadas. Por quê? Quando eu falo da questão biológica, eu tô falando da questão psicológica também. Por quê? Se o meu psicológico estiver ruim, automaticamente, a minha parte biológica vai, ó, ficar de mal a pior, né? Tem gente que quando tem, por exemplo, vocês podem até falar aí comigo, quando tem algum problema, tá triste, ou tá ansioso, uns comem demais, outros comem de menos, né? Outros não dormem. Então, o que que acontece? Acaba que a memória, o raciocínio, as emoções, isso tudo aí afeta a parte biológica. Tem alguém que, quando tá numa situação assim, o corpo físico sofre? Fala aí pra nós. Daiane, quando eu fico muito ansiosa, eu não sinto fome, sabe? E também, parece que eu fico muito parada, eu não tenho reação. Então, você fica parada e não sente fome. Isso. Quando eu tô ansiosa, gente, eu falo que é uma coisa incrível nessa minha vida, sabe? Quando eu tô ansiosa, todo mundo fala assim, ah, não, você fica ansiosa, eu perco a fome, aí que minha fome aumenta, você acredita? Ô, meu Deus, é triste, tá? Mas é verdade. Eu e a Amanda, Amanda, você tá aí? Amanda? Tá aí, gente? Ô, Amanda, você tá dormindo? Fala aí comigo. Gente, será que a Amanda tirou um cochilo? Ah, não vou contar, não sabe que a Amanda não tá me respondendo. Mas, gente, agora, sério, essa questão da mente, vamos falar assim, da mente, da parte psicológica, ela afeta demais a gente. Nossa, quantas pessoas, né, assim, estão com crise de ansiedade nessa quarentena, né, de passar por várias coisas, crise financeira, de ter que ficar impornado dentro de casa, é muito difícil. Vamos falar da dimensão social. A dimensão social, gente, é, ela remete as características que envolvem, que envolvem as interações entre indivíduos. Trata-se da vida em comunidade, que está relacionada também às dimensões econômicas, políticas, ideológicas e culturais. Então, quando nós estamos na dimensão social, gente, a gente acaba estando, assim, inserido em um grupo e esse grupo acaba, acaba influenciando a nossa vivência. Então, por exemplo, eu tenho a ideologia que eu defendo, a ideologia política, as questões culturais que eu defendo, que eu pratico. Então, isso é muito importante na dimensão social. Olha, gente, olha que interessante. Agora, eu vou fazer um paralelo aqui, ó. Quando nós não estamos ou nós estamos meio que impedidos, vamos dizer assim, de participar ativamente dessa dimensão social que seria agora, né, igual na quarentena. Nós não estamos, assim, podendo participar de festinhas, de reuniões, né, seja da igreja, seja do clube, ou às vezes nós estamos participando só, virtualmente e tal. isso tudo afeta o nosso psicológico que afeta o nosso biológico. Tá vendo como que o corpo é uma coisa só? Então, como eu estou meio que impedido de participar em muitos aspectos da dimensão social, acaba que as outras dimensões, elas ficam afetadas. Ok? Amanda, você tá aí? Gente do céu, a Amanda me excluiu, olha, ia compartilhar uma coisa que nós falamos, mas não tem jeito, tem que estar com ela aí. Dimensão espiritual. A dimensão espiritual, gente, ela está mais ligada à questão religiosa. Então, o que a dimensão espiritual fala? Ela fala, gente, de uma vida não relacionada só a essa vida terrena, mas de uma força maior, do transcendental, do nosso destino, de uma força maior. Eu lembro que quando eu estava na faculdade, a minha professora, lembro até o nome dela, Joyce, de São Paulo, ela falou pra gente desenhar algo que a gente acredita ser transcendental. Então, eu lembro que cada um dos meus colegas de classe, né, lá da faculdade, fez um desenho. E eu sei que eu fiz um desenho, assim, de uma luz lá em cima, assim, muito brilhante e tal, porque, gente, todo mundo, eu sei que existem pessoas que são céticas, que não acreditam quase em nada, mas a maioria, vou falar assim, 99% das pessoas, elas precisam de algo maior pra crer, né, seja qual religião que for. Então, todo mundo precisa estar atrelado, seja a uma religião, a uma meditação, reflexão, esoterismo, a mística, solidariedade, entre, é, dentre outros caminhos, ok? Agora, gente, é, pode até marcar aqui, fazendo favor, vocês podem marcar assim, tá, gente, as dimensões, não preciso marcar aqui não, né, vocês podem marcar assim, ó, o que eu posso pedir, né, de repente, pra vocês, é como a prova de marcar, mas eu posso falar assim, trazer o que é dimensão espiritual, a dimensão social e coisas assim do tipo, tá bom? Aí, como eu estava falando, o que que acontece? Quando o meu psicológico tá abalado, que abala a minha parte biológica, e quando eu não estou frequentando a dimensão social, quando eu não estou muito inserida na dimensão social, às vezes, a busca de muitas respostas é na dimensão espiritual, por isso que fala que nós somos uma unidade integrada, tá? Então, nós não temos como separar, eu sou, oi? Alguém falou alguma coisa, gente? Não? Eu não tenho como falar assim, ah, eu sou só um ser social, ah, eu sou só espiritual, ou só biológico, não tem, nós somos isso tudo aqui, tá bom? Aí vocês podem marcar aqui também. Alguma dúvida por enquanto, gente? Hein? Dá um ok todo mundo que está aí na aula para mim no chat fazendo favor. Quer ver quem está assistindo a aula? Só o Rafael e a Maria Vitória que todos estão assistindo a aula, a aula está sendo gravada, hein, gente? João Pedro, João Gabriel, Ana Luísa, Gabriel, Gabriel, Lísia, está aí, Gabriel Silva, Gabriel Costa, Beatriz. Oi, gente, qualquer dúvida podem falar aí comigo, tá? Vocês estão caladinhos demais. Agora, vamos falar, então, da vida dos animais. Nós falamos das dimensões do ser humano, agora nós vamos falar mais dos seres chamados irracionais, que são os animais. seres vivos irracionais, então, gente, os animais, seres vivos irracionais, também devem ser vistos como dignos de direitos e, como dignos de direitos e de dignidade. Nossa, ficou meio estranha essa frase aqui, né? Então, gente, nós vamos ver que o filósofo Peter Singer, ele vem destacar aqui, gente, que o animal irracional, ele também deve ser respeitado, tá? Então, ele não deve ser, assim, tratado de qualquer forma, ele merece dignidade. e a gente vai abordar aqui que por muitas vezes os animais são levados, gente, a sofrimento para a diversão do ser humano. Eu fico, eu fiquei assim, eu fico encabulada com essas coisas. Eu não sou assim, gente, eu vou ser muito honesta. Eu acho bonitinho, bichinho, pechorrinho, gatinho, acho mesmo. Eu não tenho na minha casa que eu tenho rinite, bronquite, eu acho muito bonitinho, mas eu acho que a gente tem que respeitar, né, os bichinhos e tal. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat. Coisa idiota, eu vou mostrar para vocês aqui alguns exemplos, ouvia? Então, o Peter Singer, ele foi, ele escreveu, na verdade, né, gente, um livro intituado de libertação animal e o que acontece? Ele vem defendendo, gente, que os animais, por serem seres, presta atenção nessa minha fala, seres, sencientes, ou seja, por eles, não, eles não têm consciência, né, mas eles são, eles sofrem, eles sentem a dor. Então, eles não podem ser levados a sentir, a sofrer, a sentir dor, por conta de experimentos. Isso aí que ele vai defender. Mas antes de falar mais sobre isso, eu vou falar dessa prática aqui, ó, do especismo. Alguém já ouviu falar? O especismo? Ó, vou até marcar aqui, que eu gosto de cobrar em prova, tá, ó. Deixa eu te botar aqui. Ô, Maria Vitória, você pode ler pra nós esse parágrafo, fazendo favor? Leio sim, Daiane. Em sua obra, Singer se posiciona contrário ao especismo, termo utilizado para designar a forma discriminatória como os seres humanos tratam animais de outras espécies, como se estes existissem exclusivamente para servir aos interesses daqueles. A concepção especista entende que as necessidades e as referências dos seres humanos devem ser colocadas como inquestionavelmente superiores e, portanto, prioritários em relação às de todos os demais animais. O filósofo australiano considera que todos os seres que são capazes de sofrer devem ter seus interesses considerados de forma igualitária. Práticas cruéis como a vivissecção, ato de dissecar um animal vivo com o propósito de realizar estudos de natureza anatomofisiológica devem ser banidas. Apesar de acreditar-se que algumas experiências com animais poderão ser realizadas se o benefício aos humanos em causas como os avanços em tratamentos médicos for maior que o mal causado aos animais. A questão central seria encontrar o equilíbrio entre tais experiências e seus benefícios. Obrigada, Maria Vitória. Então, gente, o que o Singer defende? Que a gente não pode levar os animais ao sofrimento. Então, eu vou assistir um QR Code que depois eu posso até passar para vocês. Eu tenho que ver onde que ele está aqui. que fala sobre tinha um cara que defende uma mulher que é veterinária e zoologista é um negócio assim e zoológico como é que fala zoológico? Sei lá, eu acho que ela era veterinária na verdade. E um cara de uma ONG que defendia os animais. Então, eles estavam num debate se esses experimentos levam realmente ao sofrimento do animal ou se vale a pena para fazer experimentos para ajudar, para curar os seres humanos, os tratamentos e tal para a cura dos seres humanos. Então, estava uma briga muito ferrenha porque existem pessoas que defendem e pessoas que são contra. Uma coisa interessante aqui, gente, o Peter Simons ele veio falar aqui também que a gente deve trabalhar na questão do equilíbrio. Ou seja, será que deve-se fazer experimentos que não vão causar dor nos animais? Será que vale a pena fazer isso se não vale? Então, isso é uma questão muito de o que cada um defende. Deixa eu ver aqui. Aqui fala o seguinte, Simons defende a extensão do princípio da igualdade, da consideração da dor e do sofrimento para atender aos interesses e preferências tanto de humanos quanto de animais. Então, ele fala o seguinte, um experimento está causando dor nos animais, então, eles não devem ser feitos. Porque, como eu disse, são seres sencientes. Então, se são sencientes, eles sentem dor. Suas ideias servem como crítica à supervalorização do status moral do ser humano e ao desprezo pelo sofrimento dos animais, que em sua maioria são tratados como objetos, desconsiderando-se seu sofrimento e dor. Para, Sim, a sensibilidade ou a capacidade, pode marcar aqui, a sensibilidade ou a capacidade de sofrimento associada à consciência desse sofrimento sem ciência é o critério para definir qual é o tratamento adequado que deve ser dado aos seres. Ou seja, se um ser vivo, olha que interessante, se um ser vivo sofre e tem consciência desse sofrimento, ele deve ser poupado desse tratamento doloroso. Então, ele está falando o quê? Se o bichinho, se o ser vivo, o ser vivo, ele está tendo consciência, ele está tendo esse entendimento, ele está sentindo dor. Na verdade, se o bichinho está sentindo dor, gente, com tal situação, ele deve ser, não deve ser feito. Tá bom? Segundo a ideia dele. E a gente vai falar aqui dos especistas. Muito interessante essa parte aqui. O especista, ele pode ser aquele sujeito. Presta atenção, nós temos o especismo de duas categorias e eu gosto de cobrar em prova. Presta atenção. Deixa eu só ver aqui o que é a Maria. A Maria Clara. Ok, Maria Clara, depois você assiste a aula gravada, tá? O especismo, ele pode ser de duas maneiras. Segundo, o Peter Singer, pode ser a pessoa que gosta de ver o sofrimento do animal, tipo assim, briga de galo. Hoje em dia, eu acho que quase não tem isso mais, né? eu acho, né, gente? Briga de galo. Quando eles colocavam, vocês não são muito da época, mas eles colocavam pitbull pra brigar entre eles. Tinha muito isso. Quando coloca, deixa eu ver que é mais aqui que eu anotei. Rodeio. Isso tudo, tourada, essas que acontecem lá na Espanha, se eu não me engano, isso tudo, o especismo está ligado a essas pessoas que têm prazer em ver o sofrimento dos animais. Tá? Isso, gente, isso acontece demais. Colocar um bichinho brigar com o outro pra machucar, né? Tem gente que gosta disso. E existe também o chamado especismo disfarçado. Então, vocês podem marcar esse parágrafo todo aqui e escrever importante, que eu gosto de cobrar. O que seria o disfarçado, gente? Mas, segundo aqui, a ideia é que não é menos cruel. Tá assim, ó, o indivíduo finge não ser especista, inclusive defendendo os direitos dos animais, como os de seu cãozinho de estimação. Mas, mesmo assim, efetiva a prática do especismo quando contribui para ela direta ou indiretamente com seu modo de vida e seus hábitos de consumo, como a utilização de produtos de origem animal que foram de origem animal que foram testados em animais, roupas e acessórios de couro, de ossos, de unhas de animais e etc. Então, existe o especismo aquele, vamos dizer assim, em que o homem, ele se posiciona claramente favorável à violência dos animais com relação aos animais e o disfarçado seria o indivíduo que gosta do bichinho, tem o cochorrinho, defende as causas animais, mas utilizam produtos de origem animal ou produtos testados em animais. Então, essa é a ideia que foi trazida aqui para nós segundo Peter Singer. Ok? Ok? Ok, gente? Ok, Daiane. Oi, gente, só a Maria Fernanda, Maria Vitória, desculpa, tá? Só a Maria Vitória que responde. Vamos participar da aula aí, ó. Esse tema aqui, eu lembro quando eu trabalhei com ele, foi tão bom, né? Lógico, na aula presencial, é um tema bacana que vocês, que eu sei que tem muita gente aí que defende essa filosofia aqui, ó, essa filosofia de vida. Então, gente, eu vou falar assim, por mim, eu, aí vocês podem falar para mim também, eu, quando eu vou comprar um produto, eu não tenho, falo por mim, eu não tenho o hábito de pesquisar se aquela marca, ela fez testes com animais, isso aí eu não, eu não tenho o hábito, tá? E outra coisa, essa ideia aqui do Peter Singer, ela é muito, como é que fala? Restrita, né, gente? A pessoa, segundo ele, o especismo, ele pode ser praticado pela pessoa que consome carne, que toma leite, que come ovo, né? Então, eu acho que quase que todo mundo é especista, segundo, segundo Peter Singer. Não tô falando o especismo, aquele que gosta de ver a violência relacionada aos animais, não, tô falando aqueles que consomem os produtos de origem animal, ok? Vocês têm mania, gente? Falei pra vocês, assim, vocês pesquisam, procuram saber quais produtos são, foram feitas, quais marcas, aliás, marcas de cosméticos, por exemplo, foram criadas, produtos realizados, assim, a partir de estudos com os animais, de experimentos com os animais, alguém pesquisa sobre isso? Daiane. Você usa, Bia? Fala uma marca aí pra nós, é interessante. Quem quer falar? Alguém parece que abriu o microfone. Daiane. Oi. Eu, eu sigo uma página no Instagram que eles sempre postam, tipo assim, uma marca que testa e uma outra alternativa, tipo, que não testa e que, às vezes, é até mais barato. E aí, tipo, quando eu posso, eu pego da outra. Bacana. Depois você me fala qual que é pra eu seguir também? eu não costumo pesquisar, mas é interessante, né? Oi, gente, e o que eu queria falar com vocês aqui também, que a gente, eu acho que não vai dar tempo de falar hoje sobre a diferença, tá? Porque muita gente não sabe a diferença do vegano pro vegetariano pro ovo ou lacto vegetariano. Mas, de qualquer forma, nós vamos encerrar até essa partezinha. Ô, Maria Clara, leia pra nós essa partezinha rosa aqui, por exemplo, Dessa forma, Singer argumenta que uma ação é ética quando considera os interesses daquele que é afetado, expresso em suas preferências. Para ele, a sensibilidade ou a capacidade de sofrimento associada à consciência desse sofrimento sem ciência é o critério de referência para identificar o ser e sujeito de interesse. Isso indica que esses seres têm interesse em receber o... Acabou? É porque eu acho que falhou esse microfone. Hoje, gente, a aula já está quase acabando, na verdade, né? Então, nós vamos falar, então, do veganismo na próxima aula, tá? Muita gente não sabe a diferença do veganismo pro vegetarismo. do vegano pro vegetariano. Inclusive, eu até vi uma crítica com relação a cantora, apresentado, era cantora, né? Angélica, esposa do Luciano Rourke, que ela falou que ela é vegetariana, mas ela consome carne de... consome frango e peixe. Existe uma vertente, né? Dessa... do vegetarianismo do vegetarianismo que... que comem algumas pessoas que comem frango e peixe e são vegetarianos, tá? Se consideram vegetarianos. Então, existe isso sim. Gente, a nossa aula está se encerrando, não vou passar o exercício aqui hoje porque eu parei. Aqui, ó, tem a marcação xizinho aqui onde que eu parei. Nós continuamos na próxima aula, tá? Outra coisa, quem não fez a minha atividade avaliativa, manda pra mim até hoje. Tem gente me devendo, tá? Quem já me mandou, eu registrei. Quem eu não registrei ainda e que eu não dei ok lá no WhatsApp, eu vou registrar, tá bom? Ó, que bacana, Bia, sua ideia. Ó, a Bia falou que quer fazer bioquímica para levar esses produtos para fazer, né, com que esses produtos se tornem mais baratos.